E aí pessoal, tudo joinha? Com você e do outro lado meu nome é Ana e no vídeo de hoje eu vou estar experimentando aqui esses miojos diferentes, que não é tão diferente demais, que é esse que diz que é japa né, japa né, deixa eu ver aqui, especial sabores do japa, que é de frutos do mar. E esse aqui também é japonês, chinês né gente, tanto na China quanto no Japão tem, que é a yakisoba tradicional. Vamos ver se é bom, porque normalmente, não sei se vocês já experimentaram, vocês tem costume de comer essa marca aqui, mas pra mim, particularmente, pra mim os gostos são muito parecidos, mesmo falando de sabor diferenciado, gosto muito semelhante. Um que eu gosto bastante, que tem um gosto um pouco diferenciado, é o picante. Pra quem não é muito fã de coisa picante, talvez não vai gostar muito, tá? Mas é o picante, acho que é de carne, alguma coisa assim picante, não lembro agora. Mas o yakisoba, eu ainda não tinha experimentado, e esse daqui. Vamos ver, não sou muito fã de coisa do mar, né, peixe, frutos do mar, essas coisas aqui. Não, o que aqui tem é peixe, frutos do mar. Eu tô querendo dizer que eu não sou muito chegada desse tipo de coisa. Vamos ver se é bom. Vamos ver se é bom. E vamos lá. Como é que prepara isso aqui? Aqui atrás tem, ó, acho que todo mundo sabe preparar isso aqui, né gente. Aqui atrás tem como que você prepara. Você coloca água pra ferver, quando a água estiver ferver, você coloca aqui dentro e espera um pouco. Já coloquei água pra ferver, então agora a gente vai preparar eles, e eu já trago aqui pra vocês, pra gente experimentar e ver se realmente vale a pena ou não. Se dá no mesmo que aqueles outros tipos de miújo que a gente come. Beleza? Então bora lá. Bom, gente, já coloquei, como eu falei pra vocês, a água, deixei um pouco aqui, tá? Você espera um pouco ele fazer efeito, eu não sei, gente. Aí, vai ser bem assim, ó, e mistura. Eu devia ter colocado um pouquinho mais. Olha, o de diaksoba é churroso. O diaksoba é bem churroso, hein? Você mistura ele. Pronto, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou tirar isso aqui. Vou mostrar. Ó. Esse é o diaksoba. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Esse é o diaksoba. E esse, eu acho que eu coloquei pouco a água. Tem cheiro de coisa de peixe, gente. Pra mim é peixe. Eu falei que o fruto do mar é diferente do peixe. Pra mim é tudo bom. Ó. Vamos começar com o diaksoba. Eu só acho que nesse fruto do mar, eu poderia ter colocado um pouquinho mais de água. Pra quem gosta assim, bastante com o molhinho, põe um pouco mais de água. Eu coloquei aqui. Não, vou começar por esse, que tem menos água. Porque aí, se ele secar, eu já experimento. Então, bora lá. Não tem muito boa nessas coisas, não, gente. Mas a gente tenta. Só vem um carranho, né? É muito bom. Como diz o japonês, Itadakimasu. É aquilo que eu falei. Não é? Acho que é porque eu só peguei o macarrão também. Peraí, deixa eu pegar esse negocinho rosa que tem aqui. Não consigo pegar, enfim. Para ser sincera, gosto tudo igual. Não está escuro para ver. Gostei não. Esse negocinho rosa, é rosa, vermelha. Não sei o que você consegue achar aqui pra vocês. Isso aqui que dá um sabor diferente. Esse aqui é um pouquinho de bem. Isso dá um sabor diferente. Não me agradou muito ao paladar. Comeria só o macarrão tranquilamente. Mas pra quem gosta de frutos do mar, essa coisa, talvez vai gostar. Só que assim, é aquilo que eu falei. O gosto, comida assim, pouquíssimo, tá? Eu acho muito parecido com o outro tipo de molho, assim. Nossa, não é? Tem um tipo de raque, deixa bem ser, sabe? Está meio industrializado, né gente? Tem tudo que vai ser maravilhoso. Mas dá pra comer. É um sabor que eu compraria de novo? Não. Assim como de galinha e caipira, eu também gosto. Quem gosta, amém. Fombre. Mas não é um que eu compraria novamente. Não esse sabor, tá? E também é cheiro bem neutrão, sabe? Assim, por exemplo, qualquer outro tipo de iôja. Não tem muito tipo de iôja. O yaku-sou já tem um cheirinho mais gostoso, né? Mais forte. Vamos ver o gosto. Claro que não se compara um yaku-sou, o yaku-sou, o yaku-sou, né? O que a gente faz em casa, o que a gente come num restaurante japonês. Não se compara. Mas... Vamos ver. Vamos ver aqui. não sei se eu não gostei mais, não sei se eu não me lembro, o yakisoba, eu não me lembro o yakisoba, mas acho que esse tem que estar aqui em tal shoyu, então esse é mais saboroso esse aqui eu já comprei ele de novo, eu gosto de um sabor mais forte, se você gosta de um sabor mais leve, então você ou come esse, ou come galinha taipira, são sabores mais leves o outro também que eu muito gostei, como que eu mesmo gosto de pintar, é o shader eu acho que é shader, se eu não tiver errado, ele é de queijo, só queijo, agora eu não lembro se é shader, eu não quero falar bobeira aqui se eu achar uma imagem dele, eu vou colocar aqui do lado pra vocês verem qual que é, é muito bom também, tá? eu vou dar mais uma chance, mas eu gostei mais desse do que daquele pra mim, mioja é tudo igual, gostos são todos iguais, muda pouca coisa de um pro outro por isso que eu to falando, que o de queijo eu achei ele mais gostoso, porque tem um gosto mais diferente e esse aqui, tem um gostinho mais saboroso que esse? tem, mas lembra de carne, entendeu? e assim, como se tivesse carne com shoyu, sabe? mais ou menos isso não tem assim, nossa, surpreendente, mas é bom, gostosinho de comer sabe que você não para de comer, vocês vão ver enfim, entre esse e esse, eu prefiro esse, tá? agora, se eu for olhar os sabores em geral, gente, que eu já te prometi praticamente todos os sabores dessa marca então, não sei se eu posso dizer pra vocês quais eu acho melhor ou não entre esses dois, eu comeria esse entre os sabores que tem essa marca, eu comeria o picante e comeria o de queijo agora, se você não gosta de picante, não compre, porque é forte pelo menos eu achei não compre porque você não vai gostar, você vai se arrepender de ter comprado mas a Ana falou que era bom e horrível se você não gosta de pimenta, não compre se você gosta de sabores mais leves, compra esse que eu falei da galinha raipira até esse aqui você come caso contrário, picante, tira da sua lista se você não gosta de todo o picante, beleza? então é isso, gente vou fazer com meu miojo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, dá aquele like pro vídeo chegar a mais pessoas, pra mais pessoas poderem assistir esse vídeo e é isso, gente só de eu ter experimentado um negócio que eu não gosto já mereço um like também aí no vídeo, não é mesmo? se inscreve se você não é inscrito pra não perder nenhum vídeo aqui do canal são muito bons, muitas dicas legais aqui pra vocês, tá bom? ah, e tem um vídeo aqui sugerido pelo YouTube aqui bem aqui mesmo de outro vídeo de comida e uma playlist eu não sei se eu tô falando a ordem certa, mas vai aparecer um vídeo e uma playlist corre pra conferir aproveita pra fazer uma Netflix, beleza? eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau tchau